Agora que estamos prontos para começar a Semana Santa, queremos acompanhar Jesus nestes momentos tão importantes de sua vida. Somos o povo de Deus entrando em Jerusalém, seguindo a Jesus de perto, para que possamos experimentar o seu grande amor. Esta semana vamos reviver o mistério do último aceio do Senhor, onde Ele nos deu o novo mandamento do amor e o sacramento de Eucaristia. Também vamos seguir nos seus passos no Calvário, onde Ele ofereceu sua vida para salvar-nos da morte do pecado. E finalmente vamos reviver o grande mistério de sua resurrecção. Esta Semana Santa, que seja para todos nós um momento de crescimento espiritual e um compromisso em nossa fé, para que estes mistérios que tocam tão profundamente nossos corações nos ajudem a viver como discípulos de Jesus, com fidelidade e com generosidade, testemunhando do seu Evangelho no mundo inteiro. Muito felizes Páscoas de Resurrecção a todos os nossos irmãos e irmãs que estão a escutar esta mensagem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto